E como vocês já sabem, eu falei pra vocês, eu iria investir pesado aí no Mundo Divino, gastei mais de 20 livros azuis e nesse vídeo eu gostaria de passar o meu veredito ao jogar com o Mu algumas horas, joguei por dois dias, uma hora em um, duas horas em outro, né? Então deu pra ter uma expectativa aí atingida ou não com ele, além de enfrentar com ele também e ver várias gameplays dele lá no servidor chinês. Então toda essa análise que eu fiz e também com as minhas gameplays, vou passar pra vocês aqui o meu veredito ao testar ele nessa primeira semana. Então, sejam todos bem-vindos a mais do canal do Neyji, sem que seja Awakening, você tá gostando do Mundo Divino? Não tá gostando? E olha só, eu deixei ele 3-3-5-4, ainda estou com dois upskill e devo deixar ele futuramente 3-3-5-5, né? E aí, você curtiu esses upskill ou não curtiu? Eu acho que ele tá até ok nesses upskill, mas vou falar a verdade pra vocês. É assim, ele precisa de muito upskill e esse é um problema que ele vai melhorando a sua efetividade conforme vai upando as skills. Eu não usei muito o ataque básico, né? As builds que eu utilizei dele foi de Sangramento, foi de Marechal Pandora e também é uma de Chiru Divino. Foram as principais builds que eu utilizei com ele. E no caso, eu não utilizei muito o ataque básico, ou usava mais essa skill 2, ou usava a skill 3 dele mesmo, independente da quantidade de escudo. Normalmente tinha algum escudinho em campo e aí ele causava dano. Essa skill aqui também, ela causa dano bem satisfatório na hora que você vai utilizando ela. E o que eu mais gostei dele também foi do Cosmo Lendário, né? O que eu gostei muito de utilizar foi a Roca, foi a principal build aqui que eu utilizei. Ele não tá com os atributos muito AP, né? Como vocês podem ver, o meu tá aqui com 99 mil de bônus. Então, ele tá chegando aí nos seus 230k de PV. Então, se ele tem 40% aqui de dano que ele pode causar, então ele chegaria a causar aí aproximadamente 90 mil de dano verdadeiro. Então, é um dano aí até satisfatório, dependendo do DPS, pode ser metade da vida que ele causa nos inimigos. Mas pra chegar, esse teto de dano não é tão fácil não, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora algumas gameplays e depois dessas gameplays, eu vou apresentar pra vocês o meu veredito dos pontos fortes, dos pontos fracos que eu encontrei nele. E aí, eu bato esse papo com vocês já já, depois de 4 gameplays, né? Então, o vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu pretendo apresentar bastante conteúdo dele comentando as plays também. Uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, ele me ajudou a subir bastante de rank, tá? Ah, então, eu só não decido diamante, porque não tem como. Porque eu tive uma taxa de um rate de uns 30% aí com o Mu Divino, mas deu pra brincar, beleza? Então, eu tô usando aqui o Alon e o Shiryu Divino, e ele tá aqui, todas as replays vão estar com roca, porque foi a que eu mais curti também. Então, ele causou dano, sabe? Eu, ele, eu bani muito o Shun-MM, bani Shun-MM é muito importante. Os que eu mais gostei de bani é o Shun-MM e Thanatos, tá? Mas nem sempre dava pra eu bani os dois, porque eu vi um Defteros também, eu sempre perco na Speed, ou Artemis, aí eu tinha que bani. Mas eu bani muito o Shun-MM, é... como é que fala? O Shun-MM, e aí o Thanatos, eu tinha o Alon, né? Então, nem sempre eu bania o Alon também. Então, aí, tá causando dano bem interessante com a roca, e eu já usei aqui a minha skill. Causei, não sei tanto de dano, mas, ó, já eliminei uns aqui. O Debaran Divino já perdeu bastante da sua vida. O Aphrodite também. Sendo que o Debaran tava puxando 30%, caso esteja no nível 5, pra ele. Então, ele causou um dano na roda da 1, bem interessante. Eu lembro que na análise anteriores, né, eu falava, ah, a galera não deve estar usando o Shiryu Divino. Devido que, né, galera, eu gosto de ficar com o PV mais alto, mas eu gostei de utilizar ele com o Shiryu Divino, com a Pandora também, ó. Que eu gosto muito de utilizar esse combinho Shiryu com o Pandora, pra enfrentar uns Aphrodite Divino. Aí eu curo tudo. Então, acabou com o escudo, isso aí é uma problematização, né, que temos. Mas, só pra vocês verem, eu já eliminei o Saga e Sapura ali, que me ajudou a atacar mais aí o Aphrodite Divino do inimigo. Já eliminei a comandante Pandora, porque eu falei, nossa, se... Se ele usar, dependendo de alguém aí, pode dar um probleminha, além de ajudar bastante a dar rosas extras pro Aphrodite. Ele ficou invisível, mas vocês estão ligados, né, o Mood Divino, ele ataca em área e tem aquele ataque que vai no menor PV. Não adianta ficar invisível. Eu não sei por que ele não tava indo na Athena aqui. Não me perguntem, porque a programação é ir no menor PV. Mas, enfim, ajudou aí e vai falecer por causa da reflexão da pasta. E aí, eu vou vencer aqui também o inimigo. Então, Mood Divino deu uma brilhada aqui, bem interessante, como vocês podem ver. Eu vou mostrar três vitórias e uma derrota. Não é só porque eu tô mostrando mais vitórias, quer dizer que ele vai só OP. É onde ele realmente mostrou do que ele é capaz aqui também, tá. Então, deixa eu mostrar aqui os dados pra vocês. E ele foi o principal dano aqui, porque ele praticamente usou a skill 3 dele na rodada 1, causou bastante dano. O Kano usou o ataque básico na rodada 1 também, que ele nem causou dano. E tem aqueles ataques de assistência da skill 4 dele também, que ajudou bastante. Então, bora pra próxima play. Outro que eu gostei bastante de utilizar ele é com combinho de milha afrodite, que eu utilizo muito. Tem muito tempo que eu não faço lives aqui, lá no canal de lives, mas eu utilizo ainda até hoje o milho divino. Eu só substituí aqui um pouquinho a vibe da Juni, né. Mas aí ele vai estar gerando energia pra eu utilizar aqui pro milho e também utilizar pro afrodite. Embora aqui ele usou uma comandante Pandora, que quebrou minhas pernas e fez com que perdesse aí 2 de energia também. Mas vida segue, né. Pelo menos o Shun aqui deu uma curada, muito bom. Pra dar aquela agilizada aqui na Saori também. Consegui tancar essa investida do inimigo, agora é minha vez de jogar, né. Ativei uma roca ali, perdi meus escudos tudo. Vida segue. O Shun gerou escudo por causa da proteção dele, né. Por isso que eu usei o Shun. Então eu usei aqui o milho, só gerando energia extra aqui, né. Mesmo tomando dano ali da... Do... Como é que fala? Do Orfeu. Consegui gerar 13 rosas. E aí eu usei mais duas. Ficou com 15 rosas. E aí pronto. A afrodite com 15 rosas. É isso. Né, então aqui deu pra ver que... Deu um terço do dano, né. Que o meu Mu foi capaz de causar do milho divino. O milho divino que é um DPS, atacou várias vezes ali. E mesmo com aqueles ataques de assistência, ele conseguiu dar um suportezinho aí. Além dele gerar algumas energias para o afrodite dar essa hit skill aí. Praticamente todo mundo, né. Ele levou 5 inimigos na roda da 1. Então, muito, muito AP esse combinho. Tanto o milho com roca, quanto o Mu aqui com roca também. Tá certo? Eu usei Sasha. Devido que caso o inimigo utilize aqui no Mu. Eu ativo ali meu escudo em todo mundo também. No milho não conta tanto, mas ele pode gerar uma roca. E ele fica também inibido de atacar o afrodite. Porque se ele quiser focar o afrodite. O afrodite caso sobreviva, vai ter o seu ataque passivo. Utilizando rosas extras também ao sofrer ataque e sobreviver. Então, é uma build que eu gostei de utilizar. Então, vamos para a próxima. Essa aqui é da build de sangramento. Que eu gostei de utilizar. Porque eles mesmos geram escudo, né. Só que aqui tem dois. Porque dá para utilizar o afrodite divino. Mas eu queria um controle. Para eu poder usufruir mais dos meus escudos, né. E eu sempre gosto de utilizar uma Saori, um curandeiro. Então, tem a redução de dano da Sasha. E o redutor de dano é muito interessante com o Mu Divino. Também a Saori está curando aqui com a Arca Piscala. Lembrando que ela está com o Mangá também, tá. Então, tentei ali congelar. Não congelou. Porque o inimigo está sem selo de gelo. Ele está focando ali o Camus. Vida segue. Protegi aqui o Shura por causa do Tanatos, né. Que temos esse problema. Olha lá. Já gerou escudo, tá vendo. Gerei um escudo aqui também. Ataquei. Já desfiz aqui o... O... O Minion da nossa Comandante Pandora, né. Deu ataque e... Beleza. Meu Camus quase faleceu. Meu Camus quase faleceu. Mas pelo menos deu para sobreviver ali. Deu para tentar congelar alguém. Mas não congelei o Afrodite, que era o mais importante. Foi a minha Sasha embora, infelizmente. Minha Saori começou a dar aquela curada. Isso aí é muito importante. Ele focou aqui também com a Comandante Pandora para... Usar a estratégia de... Usar o Flagelo, mas... Joguei primeiro, então... Faleceu. Usei o Combino de Sangramento, super de boa. E ainda lembrando que eu tenho o Dano Extra aqui do... Do Mu. Aí ataquei. Foi lá no Cano. Ó, no Alôme. Deu aquela ajudada ali. Mas enfim. O Mu aqui, ele fica muito como... Um... Um suporte de dano, saca. Sobrou energia, porque ele está de roca. Ele usa lá sua Skill 2. Ele usa lá sua Skill 3. Então, essa daqui é uma das builds que eu utilizei. É, eu não tive muitas vitórias com... Com essa build. Eu joguei pouco. Eu joguei três vezes. Ou quatro, não sei. Mas... Eu tive pelo menos duas derrotas com essa build aqui. Nas outras, eu acho que foram uma gameplay mais paia. Nós só vamos apresentar a build que eu utilizei. Mas não joguei muito com essa build não. Que estava tendo muito banimento aí de um dos componentes do... Como é que eu falo? Do Camus, né? O Camus meu está muito banido. E para fechar, vamos aqui nessa última play que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é com o Superman. Ele também está utilizando aqui o Mood Divino. Para mostrar um pouquinho do DPS do Mood Divino para vocês. Principalmente quando o inimigo tem escudo. Né? Porque se o inimigo tiver escudo, o Mood Divino usufrui desse benefício também. Então, olha. Já estou causando 19 danos ali. 19k de dano. O inimigo 16k de dano. Então, aí, acabou com o meu escudo, né? O Sagsapuri acaba com o escudo. Lembrando que o Sagsapuri, ele aumenta o dano do Mood Divino também. Isso é muito bom. Então, o meu Tep, que era lá de 90 mil, consigo aumentar esse dano com Lune. Queimadura de Lune, queimadura de Sangramento, Mesh, Sagsapuri e Alome. Estou gerando ali algumas... Ah lá, ele já usou algumas rocas, né? Ativei, mas olha só o que ele fez. Olha o dano que ele fez. Para a galera falar que ele não tem dano. Ele acabou com a metade da vida ali, geral. Aí, usei o Shiryu. O Shiryu vai ativar bastante escudo. E aí, eu vou devolver também. Para vocês verem o tanto que eu vou devolver. Com o Shiryu Divino também, né? Então, esse aí foi o dano. Então, foi um dano bem interessante. Eu gostei da vibe desse dano. Então, enquanto está rolando a play aqui, deixa eu falar alguns pontos positivos e negativos dele. Porque essa play vai durar um pouquinho. O que acontece? O que eu gostei do Mu Divino? Uma nova proposta de gameplay. Eu acho isso fantástico. Não é uma proposta flopada. Dá para tirar algumas vitórias. Não é alguma coisa meio Kaiser de Leão ou Asmita. Dá para jogar com ele, tá? Mas você vai depender de alguns banimentos estratégicos aí também. Mas o Mu dá para jogar. Mesmo que eu tive mais derrota, porque eu só joguei dois dias com ele também. Então, eu posso aperfeiçoar, verificar onde está algumas falhas. Tanto na composição, quanto no banimento também. Então, isso é uma coisa que a gente vai pegar depois de jogando vários e vários dias com o personagem. Eu só tive dois dias para jogar com ele, além das análises prévias que eu tive de avaliação do servidor chinês. Então, eu não joguei tanto com ele para verificar onde eu estou errando. Beleza? Mas é isso. Aqui eu estou enfrentando o Tanato, por exemplo. Isso aí já é um complicador. Mas eu gostei da proposta dele. Outra coisa que eu achei bem legal. Essa assistência dele é muito boa. Para ficar ativando roca. Para usar desacelerador. Para usar elfo de sangue. Para usar jacinto. Para você debuffar os inimigos. Dá para você utilizar essas estratégias. É bem interessante essa vibe aqui, como oferece com essas assistências. Eu gostei demais. Nessa variedade de estratégias que ele oferece com o seu cosmo lendário. Outro detalhe é que ele é tanque. Que é uma coisa do metagame. Não falecer tão rapidamente. Isso é muito bom. Fazendo com que ele, às vezes, não é o primeiro alvo principal do inimigo. Então, eu gostei dessa sinergia que ele oferece também. De ser bem tanque. E não ser eliminado rapidamente. O que eu não gostei dele. Inconsistência de dano. Igual aqui. O dano dele vai ser flapadaço. Estamos na rodada 3. E ele vai causar um dano bem ruim. A skill 2 dele, eu não gostei tanto. Pode ser útil. Talvez o Pokémon skill está no nível 3. Mas eu não gostei tanto da skill 2 dele e da skill 1. Então, eu tentei, na maioria das builds, deixar ele próximo aos escudeiros. Então, o Shura e o Doku jogando na frente dele. Shura e o Divino jogando na frente dele. Porque eu meio que não gostei de utilizar skill 2 e skill 1. Teve oportunidade de utilizar skill 2 dele no início. Ah, vai no Odisseus na próxima rodada. Mas, sei lá. Parece que não é tão efetivo a teia dele. Então, eu não gostei tanto. Infelizmente, aqui o Tanatos tancou. E o Tanatos, praticamente, com a barrinha quase no fim. Ele usa... Ele enche a barrinha dele completa. Lá do Ajo, isso aqui do Tanatos. E por isso que esse inimigo venceu. E mesmo o Tanatos com fúxia, ele conseguiu vencer. Outro detalhe dele também. É a questão do banimento e do meta. Então, o meta não ajuda. Temos várias opções de dano em área que acabam com o escudo. É um Tanatos. É um Shura Divino. É um Sagsapuri, né? Que fica distribuindo dano aí para a sua equipe inteira. Então, o meta não está ajudando a você manter um escudo muito alto. Então, você tem que usar uma vibe meio que controle. Inibir com o inimigo no ataque. Ou personagens que geram um escudo depois que eles agirem, né? Igual o E.A.B. de Sangramento. Então, ataquei, gerei escudo e ele ativa a assistência dele. Não é tão interessante contar com o ataque básico dele. Porque é estranho. Então, você vai diminuindo a quantidade de personagens para ficar mais efetivo. Um Anony também. Um Anony gera um escudo com certa facilidade. Os dois. Então, vai atacar, vai dar assistência. Saca? Mas um Kano não vai ter escudo. Então, complica. Então, vai ter esse problema. Então, eu gostei de utilizar ele com o Marichal Pandora, né? Que eu não trouxe uma gameplay aqui. Shura e o Divino. Então, eles sempre estão mantendo ali uma quantidade de escudo satisfatória. Então, foram os que eu mais gostei. E da build de Sangramento também. Tá certo? Então, o problema também é o lance do banimento. Às vezes, você gostaria de banir um outro personagem do inimigo. Mas aí, você tem que banir alguns atacantes em área. Ou então, o inimigo não tem Thanatos e Shura. Então, eu não vou banir. Mas aí, você não baniu. É porque o inimigo teve lá o seu Thanatos banido várias vezes. Ele teve vitórias sem o Thanatos. E aí, você não baniu o Thanatos. E aí, ele coloca o Thanatos. O Thanatos complica bastante. Embora essa aqui, eu quase venci. Enfrentando aí um Thanatão. Tá certo? E, para piorar, é um alto investimento de pouco retorno de um in-rate. Então, você vai fazer um investimento de mais de 20 livros azuis. Para ter um Mood Divino jogável. E ele não vai te trazer tantas vitórias. Igual é fazer um investimento em um Afrodite Divino. Fazer um investimento em um Alune Lost Canvas. Uma Partida, numa Sasha. Que são personagens aí que são mais carinhos. E vão trazer um in-rate para você mais interessante. Então, no caso. Em resumo. O Mood Divino, ele é um personagem que eu gostei de jogar. Muito divertido de jogar. Igual é quando você pega uma build de sangramento. Você pega uma build de congelamento. São estratégias bem peculiares. Eu gosto disso aqui no game. É uma proposta bem legal. E isso sim, é um ponto altíssimo dele. Porém, ele não é um personagem que está com... Emplacar. Não vai emplacar no meta. Seria mais um For Fun mesmo. Então, se você fazer um investimento nele. E quiser subir de ranking. Se você conseguir chegar no lendário. Usando o Mood Divino. Do bronze até o lendário. Parabéns. Que você está jogando muito bem. Mas, vai ser uma tarefa que não será fácil de acontecer. Eu tive um win rate de aproximadamente 40%. Jogando com o Mood. Então, foi abaixo da metade. Eu tive vitórias. Eu tive mais derrotas do que vitórias. Mas, mesmo sendo derrotado. Igual foi essa última. Do Tanatos. Foi muito divertido de jogar com ele. Mas, é isso. É um personagem divertido. Porém, de... Péssimo custo. Benefício. Péssimo não. Mas, de baixo custo. Benefício de win rate. Se você está querendo pegar um personagem. Para a sua conta ficar mais forte. Ele não vai ser esse personagem que vai te oferecer. Beleza? Mas, é isso. Esse foi o vídeo do meu Mood Divino. Comenta aí o que vocês acharam do Mood Divino. Vocês curtiram ele. Não curtiram ele. Pegaram ele. Não pegaram ele. Caso vocês queiram. Dicas de como jogar com o Mood. Esse aqui não é um vídeo de review. Vou deixar a review dele nos cards. Como também. Os meus dois vídeos de summons dele. Tanto do Allwin. Gastando gema até pegar ele. Como também do compilado. Summonando seis dias também. Para ter aquela sumonação mais certinha. Que dá uma valorizada aí na restituição. Se vocês quiserem ver esses três vídeos. Eu deixarei nos cards. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui.